Aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo, como sempre, eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante, seja bem-vindo ao Fabio Vieira, unboxing e análises diversas e sem demoras, vamos começar mais um vídeo, pessoal. Dessa vez uma comprinha realizada no site da Magazine Luiza, são lâmpadas inteligentes da marca i2go. São lâmpadas de 10 watts, bivolts, funciona de 110 a 240 volts. São lâmpadas RGB, na descrição fala que ela pode reproduzir até 16 milhões de tons. Agora eu vou estar mostrando para vocês essa lâmpada. Essa lâmpada no site da Amazon, pessoal, que é o site que eu utilizo para ver as referências da lâmpada e também ver a qualificação, ela possui 94% de qualificação positiva. As 6% de qualificações negativas são referentes à queda de conexão e algumas pessoas tiveram dificuldade em estar pareando com a Alexa. Lembrando que ela é compatível tanto com a Alexa como com o Google Assistente. Outra coisa bastante interessante é que ela é compatível com a plataforma Tuya. Então você pode estar utilizando o Tuya Smart, ou não o Smart Life. Eu mesmo gosto bastante de utilizar o Smart Life. É um dos melhores programas para mim. Essas lâmpadas trabalham na rede de 2.4 GHz. Não trabalham em 5 GHz. Vieram bem embaladas. Ela possui 850 lumens. Aqui está a lâmpada. Veio com o manual. Legal. Essa lâmpada possui 3 anos de garantia. E a vida útil dela, pessoal, é para 24 mil horas. Vamos ver o tamanho frente a uma lâmpada comum. Olha aí, pessoal, muito interessante. Eu peguei algumas lâmpadas de Smart, lâmpadas inteligentes, que o tamanho era bem fora dos tamanhos das lâmpadas comuns. Essa daqui não. Pouca coisa maior. Bom para quem vai colocar em lustre ou abajur. Gostei do tamanho delas. Frente a uma lâmpada milho. Agora vou estar instalando ela, pessoal. E já vou mostrar também o passo a passo de como se instala. Vou pausar o vídeo e já volto. E aí, pessoal, estou de volta aí com a lâmpada da i2go. Essa daqui já devidamente instalada. Foi muito fácil a instalação dela. Agora eu estarei instalando outra no corredor e mostrando para vocês o modo de instalação dela. Aqui está a lâmpada do corredor, que eu vou estar configurando. Eu não vou estar utilizando o aplicativo da i2go. Vou estar utilizando o Smart Life. Quando ela está nesse modo piscante, pessoal, indica que ela está em modo de conexão. Agora eu vou abrir o aplicativo da Smart Life e vou mostrar como conectar sua lâmpada. Eu já estou aqui com o aplicativo Smart Life. Agora eu vou mostrar para vocês. Vem aqui no sinalzinho de mais. Agora você vai vindo aqui, pessoal. Em iluminação. Luz Wi-Fi. Tem que ser na rede de 2.4 GHz. Ele já encontrou um dispositivo. Já foi adicionado. Já vou renomeá-lo. Vou colocá-lo como lâmpada corredor. Já vou renomeá-lo. Vou colocá-lo como lâmpada corredor. Irei guardar. Agora vou testá-lo. Certinho funcionando. Eu vou botar. Eu vou botar. Agora vamos ver no Google Assistente. Olha aí pessoal, ela já aparece aqui automaticamente no Google Assistente, só vou criar um ambiente e deixar ela. Aí pessoal, estou de volta aí com as lâmpadas i2go, utilizando há cerca de dois dias, estou gostando bastante das lâmpadas e venho aqui para deixar a minha opinião final, recomendo a compra. São lâmpadas muito boas, garantia de três anos, consegue reproduzir várias faixas de cores, principalmente para mim o que eu acho mais importante, ela consegue reproduzir branco frio e também branco quente. É um ponto negativo, mas não é só nessa lâmpada que acontece, assim como em quase todas as lâmpadas RGB, quando você está utilizando o modo colorido, ela tem apenas 2% da potência, então praticamente não ilumina nada. Fora isso, é uma lâmpada muito prática, você consegue instalar rapidamente. Outra coisa que eu achei bastante interessante nela é o tamanho, ela não é aquela lâmpada de tamanho exagerado, ela tem o tamanho praticamente iguais às lâmpadas LED que você acha em qualquer supermercado. E é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, fiquem à vontade que eu terei o maior prazer em estar respondendo vocês, um grande abraço a todos e fiquem com Deus sempre. Valeu pessoal, fui!